Vai me matar que eu tô percebendo Calma, calma, calma Falou, já tem uma coisa Não vou nem jogar pra você mais um vídeo Ah, era assim o trato Era assim de ninguém Pô, eu ia Vou, Gabriel Eu até queria ir time com vocês Mas ele já falou Não, ninguém é time com vocês Não, eu falei na próxima Agora que eu já matei Ô, Gabriel Rafael Então a gente tem que me matar Gabriel em todos os partidos Pode ser O que você acha, Gabriel? Olha a ideia, mano Só vou ficar junto aí Pra eu não morrer tão fácil Você pegou a área, Matheus? Tá esquentando a área na sanfonalha? Eu só peguei bloco só Eu ia pegar Estou pegando minha partida sozinho Calça a boca Peraí que eu já vou matar as carinhas aqui, olha Por quê? Ai, isso aqui não, tio Não Ah não, tatoeira Meu teclado tá uma bosta O W tá afundando Tá saindo o W toda hora Porque eu tenho um paro de fogo Eu queria estar na conta Ô, Gabriel Eu vou ouvir minha conta, por favor Você não pega Você não sabe jogar Você não sabe jogar Mas você não sabe pegar kit Não Porque você não pegou até agora Porque você não pegou na minha conta Eu Porque é verdade Você nunca pegou os meus kits Não 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 Eu corto muito Não se utilizaram Na primeira vez que você me deu sua conta Eu peguei o kit Pegou não Eu não tinha Pegou, pegou É verdade Você não pegou Você não pegou Eu não tinha o kit Ele não tinha Porque a minha é só Comprar o kit E você não comprou Ergueu de novo, Bia O cara já morreu Bate Tem eu e mais aqueles dois caras Que tão de time